Eu não vou comer dos manjares que o homem preparou Não vou me dobrar aos altares que o homem levantou Podia até tocar buzinas, nadar disso me intimida Não vou me prostrar, nem vou me dobrar E se aquecer a fornalha sete vezes mais Dizendo que nada mais me salva Onde Deus está? Ele está aqui pertinho Tá sempre bem aqui comigo Não vai me deixar Nem me abandonar É o mesmo ontem, hoje, eternamente será Pois nada se compara ao Deus da glória É o mesmo ontem, hoje, eternamente será Pois nada se compara ao Deus da glória A Ele é a glória A minha adoração é exclusividade Eu não vou dividir aquilo que é só pra Ele Todo meu louvor é dEle Só vou me prostrar a Ele A minha adoração é exclusividade DEle, eu não vou dividir aquilo que é só pra Ele Todo meu louvor é dEle Só vou me prostrar a Ele É o mesmo ontem, hoje, eternamente será Pois nada se compara ao Deus da glória É o mesmo ontem, hoje, eternamente será Pois nada se compara ao Deus da glória A Ele é glória A minha adoração é exclusividade DEle, eu não vou dividir aquilo que é só pra Ele Todo meu louvor é dEle Só vou me prostrar a Ele As minhas mãos são exclusivas A adoração é exclusiva O meu cantar, o meu falar Somente a Deus vou adorar As minhas mãos são exclusivas A adoração é exclusiva O meu cantar, o meu falar Somente a Deus vou adorar A minha adoração é exclusividade DEle, eu não vou dividir aquilo que é só pra Ele Todo meu louvor é dEle Só vou me prostrar a Ele O meu cantar, o meu cantar, o meu cantar Obrigado.